Música Gente, a chuva começou no início da trilha Ai que delícia Música Eu pensava que essa bike é pesada Música 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 Onde está a prima? Qual? O roteiro, na porteta. É a parte dos seus parentes, do Jeg, né? Todinho! Dos nossos parentes, Max. Agora eu vi que vocês demoram nos pedalos, porque vocês sobrem nas porteiras. Os pedalos vão para a pessoa. Eu só pedalo para sair nas fotos, para não ficar lá na minha casa. Uh! Filmou! Sim, vai! Pau de rato. Você é a última, Marcinha! Ah, não, Marcinha! Olha a bunda da Marcinha suja do meu avô. Uh! Uh! Agora eu sobo! Música 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 Música